Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida mulher. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Esse espaço é só seu. Libera o sofá, libera a sala de dar sem família. Uma horinha só. Deixa aqui que eu estou no Espaço Feminino. Ninguém me interrompe que agora quem vai receber sou eu. Você é valorosa, você é linda, você é muito amada. Caso você não saiba, o seu valor é sede dos maiores e mais finos rubis. Nunca esqueça disso, que a sua semana seja abençoada. Que você sinta o amor de Deus por você. O amor que a Boas Novas tem por você. E por sinal, parabéns por ter ligado na Rede Boas Novas. Você fez a escolha certa. Aqui na Rede Boas Novas, você vai ouvir 24 horas sobre Jesus. E sabe quando a gente vai sair do ar? O dia que a trombeta soar e Jesus nos chamar para ir para o céu. Porque enquanto isso, a gente não sai daqui. E sabe por quê? Por causa de você que está aí em casa. Que prazer saber que você ligou a sua televisão, me deixou sentar aí no sofá com você para bater esse papo. E prazer maior ainda é chamar você para sentar aqui com a gente e conversar. Eu sou Tereza Gomes e o nosso programa hoje vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Um tema talvez um pouquinho pesado, mas que precisa ser tratado, precisa ser abordado. Porque de repente, você que está em casa me assistindo agora, está passando aí por uma situação como essa. E Deus mandou socorro aí na sua casa. Mas antes da gente começar a conhecer quem veio conversar aqui com a gente. Eu gosto de começar o programa chamando você para continuar participando. Para que o Espaço Feminino tenha a sua cara, você que está em casa, que seja a cara da mulher brasileira. E para participar do programa é muito fácil. Pega um papel, pega uma caneta e anota aí o nosso e-mail. É espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Ou se você prefere participar por WhatsApp, também tem. Não tem problema, anota código 21 981 51 0069. Código 21 981 51 0069. A gente está no YouTube, youtube.com.boasnovas oficial. Se você entrar lá no nosso canal, você vai ver que tem toda a programação da Rede Boas Novas. Daqui a pouquinho você encontra esse Espaço Feminino lá na íntegra. Acabou o Espaço Feminino daqui a uma hora? Não tem problema. A gente tem um encontro marcado nas redes sociais, Instagram, Facebook. E lá eu quero ouvir de você. O que você quer que a gente converse aqui? O que você quer que a gente cozinhe aqui? Que artesanato você quer aprender a fazer? Participe com a gente, você é muito especial. Conversando aqui com a gente hoje, nós temos Ellen Cristi, que é psicóloga e terapeuta sistêmica familiar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tema bom? Tema excelente. Não gostam de falar muito, né? Não, nem um pouquinho. Também tem o Natasha Menezes, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez? Mais uma vez. Já está em casa então, né? Retornando à casa. Que bom. E na música, o nosso amigo, o pastor Vaguinho. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer muito grande estar aqui. Hoje o tema, a pauta do programa hoje, é uma pauta muito séria, de uma necessidade muito grande aí pra esclarecer, aproveitar, e duas psicólogas, né? Pra passar aí o melhor de informação pra galera. E claro, como cantor, mas também pastor, tem uma bagagem, uma experiência boa pra contar pra gente. Vaguinho, você está mais do que convidado aí a participar desse bate-papo com a gente. Na cozinha, eu mesma, de novo, me fantasiei aqui de piquenique pra fazer um bolo de banana pra você que está em casa. Olha, eu sei, eu sempre falo isso. Televisão não dá pra sentir cheiro, gente, mas o cheiro que está no estúdio já aqui é fantástico. Eu tenho certeza, nós estamos aí no final, no meio pro final da tarde. Se você pegar essa receita, ainda dá pra fazer pra tomar o cafezinho no final da tarde. Se você se interessou por esse bolo de banana, fica ligado que daqui a pouco a gente vai aprender como é que faz. Vaguinho, como é que está a correria aí? Está tudo bem, né? Essa correria aí, nessa época, Mara, essa época aí onde a gente tem um trabalho de evangelismo, né? Nas comunidades, nos presídios. E também aproveitando aí esse alvoroço do carnaval, a gente também faz um trabalho de evangelismo também com essa galera aí na rua. Legal. Esse ano, nós da ADVEC Recreio estamos fazendo um bloco pra evangelizar ali após os cultos, né? Conferência de avivamento. Terminou o culto, vai todo mundo pra Praia do Recreio. Que delícia. Fazer um barulho, evangelizar e buscar ali os desviados, os que precisam de Jesus. Perfeito, acho isso fantástico, né? A gente tem tanto preconceito aí, acha que não é lugar, mas dá pra fazer um trabalho e dá pra trazer, porque as pessoas, eu acho que essa é uma das épocas que as pessoas estão mais carentes e mais sedentas de Deus. Verdade. E muita gente critica e fala, ah, mas o carnaval não é lugar pra crente. Nós não estamos vivendo no carnaval, não estamos vivendo e fazendo aquilo ali na nossa vida. Nós estamos aproveitando uma época em que as pessoas estão ali procurando uma alegria, e a gente vai lá mostrar a verdadeira alegria. Estão sendo sal e luz, né? Tivendo um dia, dois dias ou até mesmo os quatro, três dias de carnaval pra ir lá fazer o trabalho de evangelismo. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós devemos nos fazer de tolo, não viver como tolo. Então a gente vai ali um diazinho, dois dias ali, como tolo, a gente chega ali, mas com músicas evangélicas, é claro, e ali a gente joga a rede. Nós devemos ser sal e luz. E é isso aqui. Vaguinho, parabéns pelo trabalho. Vamos ouvir então essa voz abençoada do Vaguinho, uma música Nós Somos Crentes. Nós Somos Crentes, vamos agora. Opa, música nova, tá no novo EP. Uh! Tem gente que diz que é cristão, tem gente que diz que é evangélico, tem gente que diz que é protestante, mas o que importa pra gente Nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes, mas o que importa pra gente Nós somos crentes, nós somos crentes, e não importa se a placa é diferente Nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes, e não importa se a placa é diferente Nós somos crentes, nós somos crentes Tem gente que diz que é o que importa se a placa é diferente, mas o que importa pra gente Tem gente que diz graça e paz, tem gente que diz graça e paz, tem gente que diz xalão adonai, mas o que importa pra gente Nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes, mas o que importa pra gente Nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes, e não importa se a placa é diferente Tem gente que diz que é cristão, tem gente que diz que é evangélico, tem gente que diz que é protestante, mas o que importa pra gente Nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes, e não importa se a placa é diferente Nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes, e não importa se a placa é diferente Nós somos crentes, nós somos crentes Tem gente que diz graça e paz, tem gente que diz xalão adonai, mas o que importa pra gente Nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes, mas o que importa pra gente Nós somos crentes, nós somos crentes, nós somos crentes, e não importa se a placa é diferente Estamos de volta com o espaço feminino agora da cozinha pra aprender a fazer esse aí, dá uma olhada Esse bolo de banana que é uma receita aí que tá na minha família já há gerações Graças a Deus eu consegui pegar só um pouquinho, né gente, porque pegar o dó de culinário de vó é difícil Mas só um pouquinho, a vovó me ensinou, por sinal, um grande beijo lá no céu pra minha querida avó e pra minha mãe Que também sempre me incentivou em me ensinar a cozinhar Vamos fazer hoje esse bolo de banana e também essa calda bonita aí que tá pra vocês Outro dia eu volto, eu confesso pra vocês uma coisa, gente, já que o espaço feminino eu tô apresentando, eu posso confessar tudo Essa não é a calda que eu, Tereza, normalmente coloco nesse bolo Mas por que que eu não tô fazendo ela? Porque não ia dar tempo hoje Então eu prometo, um dia desses eu volto com esse bolo pronto, ensino só a fazer a calda Aí a receita vai ficar completa, fechado? Lembrando você que está em casa que a receita eu vou dar pra... Enquanto você pega, vamos lá, de novo, enquanto você pega Fala rápido, né gente? Enquanto você pega um papel e uma caneta pra anotar o que que a gente precisa pra fazer o bolo de banana Eu vou lembrar pra você Se foi ingrediente demais, não der pra anotar, ficar atropelado, perder alguma coisa Fica tranquila, mulher! Daqui a pouco vai tá lá no nosso site toda essa receita E também o programa vai estar no nosso canal do YouTube que tá aparecendo aqui na tela E lá você pode assistir, dar pausa e voltar quantas vezes você quiser Então fica tranquila que vai dar certo Antes da gente começar, lembrar pra vocês Untar e enfarinhar uma forma que vá pro forno, tá gente? E pré-aquecer no forno médio Esse aqui, gente, eu botei 200, 210 Mas aí depende da potência do seu fogão em casa Bem, os ingredientes que você precisa então pra fazer o bolo de banana são esses, anota aí Pra fazer esse bolo de banana você precisa de uma xícara de manteiga com sal Duas xícaras de açúcar Quatro ovos Quatro bananas Duas colheres e meia de far... Ó, duas xícaras e meia, desculpa, de farinha de trigo Duas colheres de chá de bicarbonato de sódio Uma colher de chá de sal Seis colheres de sopa de iogurte natural Uma xícara de nozes picadas Uma colher de chá de essência de baunilha E uma colher de chá de canela em pó E pra essa calda você vai precisar de Duas xícaras de açúcar de confeiteiro Uma colher de chá de essência de baunilha E cinco colheres de sopa de leite Até aí, simples, tá tudo certo Pra começar, você separa o açúcar Coloca na sua batedeira e bate ele com a manteiga Aqui tem uma xícara de manteiga E duas xícaras de açúcar E aí você vai bater Esse açúcar e essa manteiga incorporarem Você vai colocar a essência de baunilha Os quatro ovos E a banana Que ó, essa banana aqui, gente Eu peguei a banana E isso é muito importante Que essa banana tem que estar bem madurinha Aquela banana que você já deixou lá E ninguém quis comer porque tava madura demais É essa mesmo, perfeita Peguei ela, peguei um garfo Amassei bem amassadinha Igual aquela amassada que a gente dá pra comer com farinha láctea Leite em pó Ó, essa mesmo Aí você pega Deixa eu abrir aqui Essa banana amassa E coloca na massa Bem batidinha E bate até incorporar Isso aqui é legal mostrar Ó, Dieguinho Dá pra dar um zoom aqui Olha, às vezes o que que acontece Um pedaço da massa fica Olha aqui um pouquinho Tá vendo? Preso Não tem problema Você pega uma espátula Dá uma misturadinha Pra ela ser incorporada na massa Depois que isso tudo incorporar Eu tô correndo aqui um pouco Gente, vocês sabem do tempo, né? Mas vocês fazem em casa Pega os ingredientes secos Trigo Bicarbonato Sal Gente, eu gosto muito de usar sal Tereza, eu posso usar manteiga sem sal? Pode Eu preciso botar o sal no bolo? Eu acho que precisa Por quê? Às vezes Aquele bolo fica muito doce Tu não consegue mal comer um pedaço Já não aguenta mais, sabe? Aquele Se você botar um pouquinho de sal Com certeza vai melhorar Também botei a canela Vou botar tudo junto aqui E bater Depois que isso já bateu O cheiro dessa massa, gente Já tá incrível Você vai pegar os nozes picados Eu comprei o noz inteiro Bati numa processadora Se não tiver processadora Bate no liquidificador Se não tiver, pica Mas olha, interessante é Tem uns pedaços que estão bem picados Mas tem um outro pedacinho Que ficou grande Por quê? Porque de vez em quando Quando tu der aquela mordida Vai ter aquela crocância gostosa Se picar demais Vai vir tudo incorporar na massa Tu não vai sentir aquela crocância gostosa das nozes Isso aqui, gente É o iogurte natural Botou Misturou Quando você estiver fazendo em casa Você mistura mais um pouquinho Pra incorporar melhor Eu tô correndo um pouco aqui Puro e simplesmente Por causa do tempo Que a gente tem pra fazer Bota isso aqui E pronto A massa do bolo tá feita A consistência que você quer É essa aqui, ó O cheiro tá incrível E agora você só faz Despejar na sua Forma untada Enfarinhada Vale lembrar Mais uma vez, tá? Ó Espalha Na forma Pra ficar Né? Bacana E leva Pro forno Enquanto essa É... Esse bolo, essa massa Tá assando no forno Mais ou menos uns 20 minutos Eu sou chata com esse negócio de horário Não fico contando muito não Meu ponto é Colocou o dedo A massa ficou fofinha O dedo não afundou Ou meteu uma faca Um palito de dente E não voltou a massa Tá pronto Vamos pra calda Enquanto isso Vai, Maguinho É E o Felipe tinha a briga Pra ver quem a... Quem a lambeu Meteu o dedo na forma Certamente Certamente Tinha três dedos Na mesma... Na mesma espátula Com certeza Agora a gente vai pra massa Ó Pra cobertura Que é simples Deixa eu pegar aqui, gente Uma espátula É a misturadeira Isso aqui é bem importante Olha, gente Misturar com esse tipo De utensílio Porque ajuda Porque às vezes o açúcar Ele dá aquelas empelotadinhas Isso ajuda Por sinal Se o seu açúcar de confeiteiro Estiver muito empelotado Não é legal O que você faz? Você pega uma peneira Põe uma vasilha embaixo E fica lá peneirando Vai ficar perfeito Não quer dizer Não quer dizer que porque está empelotado Que o açúcar está ruim Então, ó Açúcar de confeiteiro Não é o açúcar refinado, tá? Esse açúcar de confeiteiro Ele é bem mais fininho, ó Essência de baunilha E aqui que está o mistério, gente Esse leite não vai todo de uma vez, não, tá? Por causa do ponto Você vai botando um pouquinho E vai misturando Vai misturando Misturando Vai ficando do jeito que você quiser Eu botei aí cinco colheres de sopa Mas aí se você chegar em casa Fizer receita e sentir a Tereza Ainda está muito grosso Muito empelotado Simples Pega um pouquinho mais de açúcar E mistura Mas mistura um bocadinho Antes de adicionar mais, tá? Porque às vezes você acha que tem pouco Só que aquele açúcar ainda está derretendo E aí fica aqui, ó Eu, por exemplo, botei cinco Eu estou achando o meu grosso O que eu faço? Eu vou para a minha geladeira E pego o meu leite E boto uma besteirinha só Que é o que falta Continuo misturando Até chegar no ponto Lembrando que, claro Quando você tirar o bolo do forno Ele vai estar quente E vai derreter um pouquinho mais Então não dá para ficar completamente Olha aqui Essa calda Vai ficar mais ou menos nessa consistência Aí você vai simplesmente Chega aqui Despejar Aqui no bolo Aí dá aquele efeito legal, né? Dá aquela derramadinha Vai ficar caramelizado E, claro À medida que o bolo for esfriando Ele vai dar uma endurecidinha Que vai ser gostoso Quando você cortar Minha boca já está cheia da água Quando você cortar Vai ficar aquele crocantinho O sabor é incrível O cheiro é incrível Já está no forno Eu vou lá para o bate-papo A gente vai para um break Mas no final do programa A gente volta Porque esse bolo aí Não é só de enfeite não É de comer Daqui a pouco Todo mundo vai experimentar Bebe uma água Segura aí Que a gente já volta Esse bolo de banana Que você me viu fazendo aí No último bloco É um sucesso Onde ele passa Daqui a pouco Se você fez ele aí em casa Ou vai fazer Você vai sentir o cheiro Que vai começar a se espalhar Pela casa Vai chamar todo mundo Para a cozinha com certeza Aproveite então Esse momento Junte a família na mesa Tenha um papo Sirva um café E conversem Sem celulares Sem tablets Sem televisão Eu tenho certeza Que você vai se surpreender Com quanta coisa boa Que você vai descobrir Na sua família Voltamos com o Espaço Feminino Hoje falando sobre Relacionamentos tóxicos E se você ligou sua TV agora Eu tenho aqui conversando comigo A Ellen Christ A Natasha Menezes E o Vaguinho Se você perdeu a receita Do bolo de banana Perdeu, meu filho Mas fica tranquilo Que daqui a pouco Você encontra Esse programa na íntegra Lá no nosso canal do YouTube E também de quebra Se ficar até o final Vai ouvir o Vaguinho Cantando de novo Para a gente Bem A gente escuta esse nome forte Relacionamentos tóxicos Aí a gente pensa O que que é? O que é um relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico É aquele Que tira a liberdade Da pessoa Então Muito claramente A gente pode botar um exemplo No caso de um namoro Às vezes de um namoro Juvenil Adolescente Onde o namoradinho Começa a impor A menina Você não pode usar Determinado tipo de roupa Você não pode Ir para o grupo jovem Da igreja Então o relacionamento tóxico É aquele Que começa a tirar A liberdade Dessa pessoa De ser feliz De ser ela De ela desenvolver A sua individualidade Seria alguma maneira Destrói Tanto A questão A saúde emocional Da pessoa A questão da liberdade De ir e ouvir De você poder ser E identificar o relacionamento tóxico Às vezes se torna um grande desafio Seria a minha próxima Minha próxima pergunta Então atropelei aí um pouquinho Ótimo Isso é boa A conversão está evoluindo Muitas vezes Acontece Vem de uma origem Nuclear Da própria família Vem de um ambiente Você vive Às vezes Dentro da sua família Da sua relação Pai Mãe Isso já se torna Tão normal Que quando você vai Para as outras relações Até com o chefe Até com o namorado Casamento Você acaba agindo Da mesma maneira E aí por isso Que eu digo Que é desafiador Você identificar A questão Do relacionamento tóxico É Eu achei interessante O que você falou De se estender Não é só Quando a gente fala Relacionamento A gente só pensa Marido, mulher Namorado, namorada E isso é bem maior Se estende a Quase qualquer tipo De relacionamento Que a gente tenha E pode ser considerado Tóxico Sim E esse desafio Vem de duas formas Primeiro é você Identificar Dessa conscientização E você O segundo desafio É você romper Com esse ciclo Se algo que está Se está se estendendo Como você bem disse Romper com esse ciclo Se torna desafiador também E muita gente Precisa de tratamento De uma ajuda Especializada Para poder conseguir romper Eu acho que Essa dificuldade Infelizmente É maior em mulheres Porque a gente Vê muito Aquela coisa Da mulher Ter que parar a vida E o homem É o provedor E Mascarado em submissão Mascarado em outras coisas E tu pensa Poxa Esse cara Me abusa É tóxico Porém Ele que me sustenta O que eu vou fazer Se eu separar E acaba se estendendo E deixando aquela coisa Rolar Por medo Por comodismo Até né O grande Você falou uma palavra Essencial O grande sentimento Que paira Nas relações tóxicas É o medo É o medo De se impor Quando a Ellen Bem disse A questão da liberdade O medo O medo de dizer não O medo de fazer diferente Do que ela aprendeu O medo desse sistema E agora Minha família Como que vai acontecer Fazendo uma observação Em relação ao medo O medo Ele tem o poder De paralisar uma pessoa Então a gente observa aí Esses relacionamentos Que são extremamente abusivos Pessoas assim Na sua maioria Mulheres Que se Se tornam dependentes Emocionais Que isso aí realmente Seria um outro tema Porque foram Expostos a esse modelo Da família Da família de origem Então Quebrar esse padrão É possível? É possível sair De um relacionamento tóxico? Que é o que a gente Está aqui para dizer? Sim Legal Eu ia fazer exatamente Essa pergunta Às doutoras Qual a orientação Que pode ser dada Para os pais Principalmente Para as mães Que tem uma filha Adolescente Porque eu vejo Que sim Eu como pastor O negócio começou errado A tendência É terminar muito mal Certamente Em agressões Com certeza Em coisas bem piores Naquele momento Naquela fase Do começo Do namoro Qual a orientação De uma mãe De um pai Até Para um filho Para uma filha Dos limites Que podem ser dados Pastor Vaguinho Eu começaria Que 90% Do que a gente Reflete na nossa vida Fora da nossa casa Tem a ver com A relação que eu desenvolvo Com pai e mãe Então Primeiramente Que esse pai Ele possa estar Construindo essa feminilidade Dessa filha Com carinho E afeto Com afeto Com amor Porque o pai Faz parte Dessa construção E a mãe Autoestima Autoimagem Então que essa família Possa compreender O seguinte Que um filho Ele sempre Vai ser filho Então achar Adolescente A professora Da escola dominical Cuida Ou manda Para o psicoterapeuta Certamente Tem momentos Que nós temos Que entrar Mas se a gente Tem um trabalho Com a família De origem Que pai Exerce a paternidade E a mãe A maternidade A gente consegue Já numa adolescência Evitar com que Essa pessoa Se submeta A essa relação Então a orientação Que eu dou Para sacerdote religioso É essa Trabalhar Palestras Levar profissionais Para estar dando Orientação Aos pais Na igreja Os próprios pastores Hoje tem tido Essa preocupação De procurar Informações sobre Porque é uma Ferramenta específica Agora uma coisa Interessante Que você falou E aí me faz Remeter A gente sempre tem A questão da relação Tóxica Homem-mulher Namorado E às vezes A relação tóxica Vem da própria mãe Com o filho Do pai Para o filho Então assim A partir do momento Que aquela mãe Idealizou Ter uma profissão X E impõe o seu filho A seguir aquela profissão E realizar Uma continuidade Dos sonhos dela Isso pode se tornar Uma relação tóxica Então às vezes Na própria rede familiar Vem essa toxicidade E assim que Aquele filho Aprende como lidar A desvalorização Desvalorização do filho Que fez um trabalho Ou se comportou De uma forma Destrói a autoestima Dessa pessoa E quando ele vai Em um relacionamento externo Seja com o chefe Seja um relacionamento Amoroso Ele não sabe Nem se impor Está tão devastado Em relação A sua autoestima Então assim Tirar um pouco Dessa visão Que é só homem e mulher Não Vem muito da família E um outro ponto Interessante também É que a gente Normalmente tem um olhar Para o abusado Pela vítima E existe o manipulador Disso É quase pior Do que a vítima Que está em sofrimento Muitas vezes Está em sofrimento É adoecido Aquele que é ferido Fere o outro Exatamente Então assim Normalmente a gente Vai pela vítima E nosso olhar Também tem que focar Até nessa comunidade Focar também No manipulador O que ele está querendo Dizer com isso Está precisando de ajuda Está precisando também De ajuda Muito importante Isso é verdade É que a gente É produto do meio Que a gente vive A gente tem aí Duas pessoas Uma que cresceu Sendo abusada Assistindo o pai Abusar do filho E tal E acaba que Ou ela diz Não, comigo vai ser diferente Ou ela inconscientemente Se torna igual Porque é só isso Que ela sabe fazer da vida Você aprendeu isso É E como então Ir na contramão disso E tentar Trazer de volta Poxa Tudo bem Eu até quero ser melhor Mas eu nem sei Eu nunca vi isso Eu nunca fui exposta A um núcleo Saudável Um relacionamento Saudável Eu não sei ser saudável É Tem momentos que A fé Ela ajuda Esse indivíduo A ressignificar muito As figuras sacerdotais Do pastor Da pastora Porque muitas das vezes Em 90% dos casos A gente não tem Famílias perfeitas Sim Onde as pessoas Vêm com lacunas Em aberto Então como ressignificar Eu vejo assim Que a grande comunidade Chamada igreja Na igreja de Cristo Ela tem essa possibilidade De gerar essa ferramenta Para esse indivíduo Legal É Eu parte do Primeiro princípio Assim É observar Se o outro da relação Você está idealizando Né Porque as vezes A grande sintoma Das relações tóxicas É isso Você idealiza Não, ele vai melhorar Não, ele não é assim Sempre Né Então é uma forma De conforto Para poder Aprender A sua parte A lidar com isso Então quando Será que eu estou idealizando Essa relação Né E a segundo ponto É a questão da desvalorização Mesmo Será que eu estou sendo desvalorizado Eu estou me permitindo A ser desvalorizado Né E esse rompimento de ciclo Ainda mais quando se vem Da mãe, do pai Ainda mais difícil Né Porque tem a questão da hierarquia Né Eu tenho que obedecer Né E aí A ajuda psicológica E as redes de apoio Que você citou Uma das possibilidades Uma das possibilidades É É fundamental Para esse indivíduo Sair desse ciclo Eu acho que a gente tem que se conscientizar também Porque as vezes A gente está num relacionamento abusivo E a gente sempre acha Que a culpa é do outro Sim E a gente nunca Pensa O que que eu estou fazendo Para gerar esse comportamento tóxico Né Tem os 50% de cada um sempre Em qualquer relação Né Seja na relação marido e mulher Na relação de amizade Né Tem os 50% sempre de cada um Como é que a gente se vê nessa hora É Quando você se A responsabilização Dos comportamentos Sentimentos É fundamental Mas aí vai vir uma coisa Uma bombinha aí É a questão da culpa Né Como que esse indivíduo vai gerar com essa culpa De ter provocado Ou de ter contribuído com isso Melhor nem pensar Então as vezes você precisa realmente De uma ajuda A parte A parte Claro Eu acho legal também a gente falar Que claro A gente está aqui tratando Sobre relacionamentos tóxicos E já é um extremo Mas tem o outro extremo também Da gente achar que tudo é tóxico E entender que algumas coisas são cuidado São parte de um relacionamento Ora Eu era solteira Me vestia e agia como solteira Eu acho que E quando eu entro num relacionamento Casado Ou até num emprego Ou até em alguma coisa Deve-se mudar comportamentos São protocolos do novo status quo O que mudou Quais são as responsabilidades que vêm com esse novo status aí Mas assim saber diferenciar O que que é Porque também a gente consegue ser vítima muito fácil Ser vítima é ótimo Tudo é culpa do problema E como então Entrar nesse equilíbrio E saber Até aqui É status quo É cuidado É normal E a partir daqui Já virou abusivo Eu tenho Sempre faço uma reflexão Com os meus pacientes Assim Tanto mães Tanto crianças Eu falo Isso é controle Ou é cuidado Porque as vezes tem um adolescente Na clínica E não quer limites Será que eu sou Cedendo ao desejo da minha mãe Será que Isso tem muito a ver Com as fronteiras mesmo E aí eu pergunto Isso que sua mãe está fazendo É controle Ou é cuidado com você Então acho que essa reflexão Faz com que eles consigam analisar Se é um relacionamento tóxico ou não Será que ele está controlando tudo da minha vida Ou ela só está com alguns zelos Alguns cuidados Em relação a isso Então isso é uma reflexão simples Que a gente possa Pensar um pouco sobre isso Recebo muita pergunta aqui Claro que um tema desse Ninguém se identifica Mas logo vem muitas dúvidas Olha que interessante Como o relacionamento tóxico Afeta meu relacionamento com os outros? No ponto que Natasha citou Com relação às pessoas não tomarem a sua parte Então tudo isso na questão da vitimização Ah, não sou vítima Sempre sofro Então quando não se toma parcela E principalmente essa questão do autoconhecimento Eu parto do seguinte princípio Quanto mais eu consigo fazer esse caminhar Do autoconhecimento, da autodescoberta Mais eu vou saber quais são as minhas fronteiras Desmilitadas Então assim, quanto mais eu souber dizer não Mais eu vou sair correndo dessas relações tóxicas E a gente estava comentando até sobre isso Quanto que uma situação, uma relação Pode atingir várias outras áreas No seu relacionamento com o chefe No seu relacionamento com os seus filhos Na criação Então a gente é um ser integrado Totalmente relacional Está insatisfeito com uma coisa Acaba que uma hora ou outra O balde vai tombar Vai encher, vai ser a gota d'água Vai Vaguinho, tu deve ter muito caso desse E extremos E o que eu mais noto é esse medo De lutar, ir contra a maré E tentar resgatar o certo Como é que tu orienta as pessoas Poxa, procura ajuda Isso aí não está bacana Porque claro, um aconselhamento pastoral É muito interessante É muito importante É fundamental Porque às vezes é só no pastor Que alguém consegue Que a pessoa vai ter esse acesso Esse acesso Mas a gente sabe que você chega num ponto Que diz, olha A partir daqui você precisa de uma orientação E uma ajuda mais especializada E isso Dentro da igreja É uma coisa que tem que ser muito Bem Divulgada Nosso pastor Silar Malafaia Nosso pastor presidente Ele nos orienta Em todas as palestras Em todas as reuniões De obreiros De pastores Na necessidade De quando você vê um problema Que está abalando emocionalmente Muito uma pessoa Que se procurem especialistas Psicólogos Psiquiatras Pessoas que realmente Vão te ajudar na orientação Porque não é só você Não, vamos orar Não é tudo espiritual Não é tudo espiritual Não é tudo Prova disso A gente vê aí Os últimos acontecimentos Relacionados pastores Pessoas ligadas à igreja O suicídio E tanta coisa que a gente Jamais poderia imaginar Que uma pessoa Que está de repente Com o microfone Pregando o evangelho Esteja passando por um problema Que você está vendo Que está tendo um problema Mas Quer espiritualizar tudo E às vezes A necessidade De buscar O auxílio O apoio De um profissional De uma profissional Dentro daquela área É imprescindível E a gente tem trabalhado Dessa forma Sempre que há necessidade E na maioria das vezes São problemas emocionais Problemas que levam A transtornos Que causam Que levam até A pior das consequências Que é um suicídio Então a gente procura Orientar sempre Dessa forma Busca um psicólogo Essa é a orientação Essa É a melhor coisa A se fazer Porque hoje Até nós mesmos Todos nós Ninguém é perfeito Ninguém está livre disso não É uma coisa muito séria Em todas as áreas Ainda mais a gente Não é só relacionamento familiar Mas é profissional É ministerial É em tudo Se você A relação Tóxica Como se diz A relação tóxica Está em todas as áreas Se você se permitir E não colocar um limite Em determinadas coisas Atinge até mesmo Você que está de frente De uma obra De frente Como pastor Então tudo Você tem que colocar Um limite E para isso Você tem que ter a busca E a ajuda necessária De um profissional E a gente entender Que o profissional Eu falo Em quase todo o programa Que a gente trata Transtornos Doenças Eu falo Que existe ainda Está começando a cair Mas existe ainda Um preconceito muito grande Com esse tipo de profissional E eu falo isso Poxa Se você vai num médico E toma um remédio Para diabetes Para pressão alta Para todas as doenças O cérebro A mente É um órgão igual Qualquer um desses outros E procurar ajuda E tratar Um transtorno psicológico É igual tratar uma gripe É igual tratar uma diabetes É igual tratar uma pressão alta Mas a gente ainda Não dá tanta importância Para isso Então procure essa ajuda Por quê? Porque todo mundo precisa Não é só porque Você está passando Por um problema Todo mundo precisa Em algum momento da vida De uma avaliação E médico Psicólogo Psicata Não está aqui Para dizer que você está doida De maneira alguma Está aqui para gerar Saúde emocional E qualidade de vida E bem estar Nosso papel é isso Na verdade As pessoas só procuram Quando já está no extremo O extremo O extremo caso O ideal seria Que nos procurassem Para prevenção Seria tão Exatamente Seria o ideal Mas o Vaguinho botou bem Esse olhar que vocês têm Para encaminhamento Do psicológico Um acompanhamento Não é tão simples De se ouvir isso Normalmente as pessoas Têm um preconceito Um medo Quando se fala Às vezes em psicólogo A pessoa já pensa Ih, está com um problema Na cabeça É, associa Na visão Na visão geral Ih, está com um problema Psicólogo Está ficando maluco Está ficando doido Mas não É consequência Às vezes de estresse De trabalho De convívio De uma pressão Muito grande Que todo mundo sofre E tem uma hora Que você tem que Se você não Tem que se esvaziar Não se esvaziar Se não procurar alguém Que vá te orientar Te ajudar Isso realmente Tudo você precisa Procurar as pessoas Que saibam fazer Que estudaram para isso Você precisa De fazer um exercício físico Não adianta Você chamar o teu colega Ali Teu amigo O teu filho Não Você tem que procurar Um bom professor De educação física Um profissional Um personal trainer Profissional Registrado Tudo direitinho Precisa De mudar a sua alimentação Você tem que procurar Um nutricionista Que vai ver O que você precisa No teu corpo Tudo é isso E você falou E você falou uma coisa Interessante Que precisa ser integrado Não é só Um exercício físico Mas também Uma alimentação Um relacionamento E aí eu vejo Assim também Como esse suporte psicológico Não é só com o psicólogo Às vezes precisa De um psiquiatra Às vezes precisa De uma comunidade Em relação à igreja Precisa de um exercício físico Para poder estar integrada Uma boa alimentação Exatamente Melhorar a qualidade de vida Exatamente Eu acho que A gente pode remediar Coisas de muitas maneiras E a partir da hora Que a gente procura A ajuda A tendência é Você vai se sentir melhor Você vai procurando Estar próximo De coisas que te fazem bem E aí se cuidar A consequência Vai sendo cada vez melhor As coisas vão se acrescentando E o caminho aí É ladeira acima Então não espere A coisa ficar muito tóxica Porque o trabalho Para voltar Vai ser muito maior E você tem valor Homem Você tem valor Mulher que está em casa Você não precisa Depender de uma pessoa abusiva Ou tóxica A gente vai para o break E já já voltamos Com mais Espaço Feminino Estamos de volta Com o último bloco Infelizmente Do Espaço Feminino O programa está muito legal Hoje estamos falando Sobre relacionamentos Tóxicos E aí a gente sabe Como em casa A gente vai para o break E vocês continuam o papo A gente também Aqui continua o papo E descobri que tem Uma quase nortista Aqui junto comigo O marido O marido Pois é Casou virou um Já é nortista também Eu queria mandar um grande beijo Para as minhas duas terras Manaus onde eu nasci E Belém Onde eu escolhi Como lá Onde eu moro Um grande beijo Para Belém do Pará E Manaus Vocês Eu não preciso dizer Mais uma vez Vocês sabem o quanto Eu amo vocês E um grande beijo Para vocês Daqui a pouco Eu estou voltando Para Belém Eu estou voltando Para casa Mas eu estou deixando O nosso espacinho Aqui na TV Belém do Pará O nosso açaí O nosso tapioca O nosso tucupi Eu tenho que deixar O nosso queitinho Meu Deus É o cheiro do bolo O último bloco Daqui a pouco A gente vai lá Para a cozinha Que eu vou deixar Eles experimentarem Eu não vou dar Essa tortura Para eles Mas voltando Eu acho que agora A gente já está No fimzinho do programa A gente está na hora De falar De como tratar O que a gente tem que fazer Claro Parte da gente Mas também tem A parte do tratamento Mesmo Vamos de cada vez Para você A primeira coisa É se conscientizar Que precisa de ajuda Né E E aí o terapeuta Também Ajudar Ou a própria pessoa Se conscientizar Que está Numa relação tóxica Né Esse é um grande passo Depois você falou Um bem legal A questão Do medo Né Então conseguir lidar Com esse medo De sair dessa relação De quebrar esse ciclo Né E assim É que se dá O tratamento também Né Claro que a gente tem Várias técnicas Mas acho que não Vem muito ao caso Bem O que seria Né Para essa pessoa Trazer isso hoje Para a sua realidade Né E aplicar Que literalmente As circunstâncias Não nos definem Legal Nós definimos As circunstâncias Então Uma relação tóxica Ela pode sim Tirar de você Né Tudo aquilo Que um dia Foi plantado Mas você pode Chegar e entender O seguinte Isso não me define Esse insucesso Não vai definir A minha história Então a cada momento Né Eu digo muito assim Que enquanto a vida Há momento De se reescrever A história Então é possível Que se quebrar Esse ciclo E continuar A caminhada Meninas e menino Eu acho que também Vale e é muito importante A gente dizer Que um relacionamento Errei tudo Voltando Que um relacionamento Abusivo Ele pode ser crime E você Tem que procurar Não só a ajuda Do psicólogo Mas você tem que procurar A polícia E tomar as medidas Legais também Que é um passo Muito interessante Né não? Certamente E a toxicidade Vem talvez De uma maneira Bem sutil Né? Um assédio moral Né? Ou até Para um diálogo E isso não necessariamente É um caso de polícia Mas é um caso Que precisa Tem um sinal de alerta Ali que precisa ser visto Olhado Cuidado Tratado E essencialmente Os pais Né? Que a gente ali Lida também Né? Com essa questão dos pais Pai e mãe Bata uma Uma blitz No whatsapp Do seu filho Do sua filha Observa com quem Está se relacionando Veja o facebook Dá uma espéria No whatsapp Tá? Então é importante A gente sair do lugar Da inércia E partir Para se conectar Emocionalmente Com os nossos filhos Com as pessoas Que estão à nossa volta Conversar Conversar Olho no olho Afeto Acolhimento Bem a gente está quase Terminando o programa Por aqui E aí eu dou um espaço Rápido para considerações finais Considerações finais Primeiramente Agradecer o convite A oportunidade Que me foi dada E assim Agradecer também Porque vocês estão Dando a importância Devida ao profissional Da saúde mental Quebrar essa barreira Esse preconceito E isso é assim Um espaço maravilhoso Muito grato Eu sou agradecida Pelo convite Pela troca Que a gente teve De poder falar Sobre isso Ao início da conversa Você chegou Até falar Nossa É um assunto Meio delicado E a gente conseguiu Acredito que a gente Tenha conseguido Levar com mais Leveza Isso para o pessoal De casa Jaguinho Agradecer É um privilégio Poder participar De uma conversa Dessa Tão Tão Importante Agradecer você Mais uma vez Dizer para a galera Que essas músicas Que eu cantei hoje Nós somos crente Faz parte do meu novo EP Muito legal Lançado pela Sony Music Que você só encontra Nas plataformas digitais É o futuro, né, Vaguinho? Não, não é o futuro Já é o presente Já é o presente Há muito tempo Hoje as vendas de CDs Meu último CD físico lançado Foi esse Samba Abençoado Que tem vários sucessos Dona da Boca Entrega o Teu Caminho ao Senhor Pão com Jesus Mulher Santa É que elas todas Que o teu pai canta tudo Meu pai é fã E é o último trabalho Que eu fiz há dois anos atrás E agora eu lancei Agora o ECP Pela Sony Music Com essa música Nós Somos Crentes O nome do EP É Som Brasileiro E tem a música Força da Fé também Que daqui a pouco A gente vai dar uma palinha aqui Vamos terminar com ela Agora eu vou dizer uma coisa Vocês já são todos Meus amigos íntimos Sabe por quê? Porque pra eu chamar alguém Pra minha cozinha Tem que ser muito amigo Eu queria chamar vocês Pra gente experimentar O bolo Que o cheiro tá fantástico Meu Deus Nossa Eu posso servir vocês, gente? Lógico Por favor A cozinha é toda de vocês E claro Lembrando você Que está em casa Que durante todo o programa Mas também no nosso site E no nosso canal do YouTube É desastrado É assim mesmo Gente, vai derrubando tudo Daqui a pouco Meu filho Júnior tá olhando ali Vai ficar só de água na boca Olha a crostinha de açúcar, gente Olha a crostinha crocante E olha aqui como ficou o bolo Gente, de verdade, né? E aí, gente Os contatos de todos os nossos convidados Hoje do Vaguinho Da... É... Da gente Ela e da Natasha Estão na nossa tela Apareceram o programa inteiro Estarão no site E no nosso canal do YouTube Por favor Procure ajuda Porque você tem valor O seu valor é muito grande Como eu falei no início do programa É sede O de Rubis Mulher que nos assiste Claro, eu falo mulher Porque é espaço feminino Mas se estende A todos vocês A gente vai terminando Por aqui Mas antes eu quero saber O que vocês acharam Do meu bolo de banana, né? Só o cheiro Só o cheiro Por favor, né? Obrigada Por favor Esse aqui é o meu, hein? Tá aqui, Vaguinho Tô zoando Tô zoando Vaguinho chega aqui sempre Vamos lá Vamos experimentar, gente Digam, por favor Tchan, 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 tchan Hum, é crocância, né? Do noz, das nozes Nossa, açucarzinho maravilhoso E aí? Me lembrou minha avó, hein? Mas é receita de vó Eu tenho que dizer isso pra vocês Fica marcado aí pra gente O próximo programa Que eu volto aqui E ensino a fazer a cobertura Que eu falei pra vocês Que eu gosto de comer Com esse bolo E a gente termina com música A música de hoje É a força da fé Vaguinho é contigo Um grande beijo E até o próximo espaço feminino Ó, não mexe não Então, uma conta aí Vamos lá É, eu preciso de fé Pois pela minha fé Overei o favor de Deus Fé, minha força é a fé Eu coloco em Deus Pois com ela sou capaz de tudo Sem a fé em Deus não faço nada Vou andando sem rumo na estrada Vivo solto como folha Aqui o vento leva Com a fé passo do nada tudo Eu alcanço o infinito com as mãos Despedaço as muralhas Pela força da fé Fé é a arma de Deus Pra transpor as barreiras Intransponíveis Eu caminho pela fé Minha força é a fé Com a fé eu boto fé Vou vencer Vou vencer Fé, eu preciso de fé Pois pela minha fé Overei o favor de Deus Fé, minha força é a fé Eu coloco em Deus Pois com ela sou capaz de tudo Sem a fé em Deus não faço nada Vou andando sem rumo na estrada Vivo solto como folha Aqui o vento leva Eu alcanço o infinito com as mãos Despedaço as muralhas Pela força da fé Fé, minha força é a fé Fé é a arma de Deus Pra transpor as barreiras Intransponíveis Eu caminho pela fé Minha força é a fé Com a fé eu boto fé Vou vencer Fé é a arma de Deus Pra transpor as barreiras Intransponíveis Eu caminho pela fé Minha força é a fé Com a fé eu boto fé Vou vencer Vou vencer Minha força é a fé 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 Minha força é a fé